Próxima semana, segunda-feira, dia 15 de agosto, é feriado municipal, dia de Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira de Picos. E claro, nesse dia tem muita coisa que passa a não funcionar, vai ficar fechado. E muita gente nesse momento deve ter dúvida. O que é que abre e o que é que fecha no dia 15 de agosto no feriado municipal de Picos. Detalhes sobre esse assunto e vai trazer informações pra gente a respeito desse funcionamento em Picos na próxima semana, é ela, Júlia Borges, que já está ao vivo aqui comigo no telão do Jornal de Picos. Olá, Júlia, mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde novamente, Clebson, boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. Como você disse, feriadão municipal chegando, festa da Padroeira de Picos, Nossa Senhora dos Remédios. E a gente vai acompanhar agora o que é que abre, o que é que fecha nessa segunda-feira, dia 15 de agosto. Os bancos funcionam normalmente nessa sexta-feira e retornam às atividades na terça-feira, dia 16. Já os boletos agendados do dia 13 até o dia 15 devem ser pagos na segunda-feira, visto que se trata aí de um feriado municipal e não a nível nacional. Quem quiser fazer saque em caixa eletrônico deve realizar de preferência hoje, pois o reabastecimento somente será possível na terça-feira, quando as atividades retornarem. Em relação à saúde, Clebson, as unidades básicas de saúde, as UBSs, estarão fechadas durante a segunda-feira, só retornam às atividades na terça-feira. Já o Hospital Regional Justino Luiz segue com seus atendimentos normais. E sobre o comércio, o que irá funcionar são os supermercados, farmácias, restaurantes. Lembrando que a Feira Livre de Picos não vai poder acontecer devido ao decreto publicado pela Prefeitura de Picos, pedindo que o espaço ali onde acontece a Feira Livre, a Praça Justino Luiz, seja desocupado para uso dos fiéis durante a festa da Padroeira de Picos. Sabe o que é que também funciona normalmente na segunda-feira, Clebson? A programação da TV Cidade Verde de Picos, o telespectador não precisa ficar triste, porque na segunda-feira nós estaremos aqui fazendo aquela companhia no horário do almoço. Clebson.